Olha aí, essa menininha aqui ó, tá com um problema que é o falo ali ó, esse machinho aqui ó, vou pegar ele aqui e vou mostrar pra vocês o probleminha dele qual que é, olha aí, olha aí, o lápis do pênis dele ó, do falo né, que a gente pode chamar, então vai passar pra uma tigre d'água né, e vai passar por uma cirurgiazinha pra gente poder resolver esse probleminha do falo dela, olha, uma joia, animais silvestres, traz aí pra gente cuidar dos animais, sabe coisa linda, vamos solucionar esse probleminha dela aí ó, beleza?